Muito bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo ao nosso canal Danilo Alves Já estrala o like aqui e família, hoje vou mostrar pra vocês o Gol G2 Molinha aqui da Fabcar Mano, o carro ficou excelente Então antes do vídeo, vamos aqui para os nossos patrocinadores do canal e logo após vem vídeo top Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Já mostrei esse vídeo aqui no canal para vocês quando ele terminou a pintura e agora mano o carro tá mais do que excelente Colocou um som exclusivo Todo no acrílico Tem acrílico ali que não acaba mais Eu não sei dizer pra vocês Mas agora eu vou apresentar pra vocês O dono do veículo E ele irá falar tudinho pra nós Pra ficar por dentro desse projeto Que ficou show E aí meu camarada, só de boa? Só de boa Conta um pouco pra nós desse projeto Mega projeto né? Rapaz, na hora que posta o carro E esse porta? Vamos ver que o modo wi-fi Não é wi-fi, foi passar tudo por baixo Abriu o módulo, fez a fiação lá por dentro E jogou o RCA tudo pra baixo Ah então no caso tá tudo por dentro do módulo Aqui as fiações Exatamente, foi jogado pra baixo pra não mostrar o fio Criativo hein? Cara foi criativo Esse detalhezinho aqui também Às vezes a galera aqui já faz Mas eu achei ele super topo Qual o detalhe que você tá falando? Mostra aí pra nós Esse Aqui nesse pedaço aqui né? Exatamente, tem uma galerinha que já faz né? Mas esse aqui eu achei ele bem caprichadinho Ficou bem caprichado 3D Na verdade o carro inteiro ficou caprichado né? O carro ficou fininho Caprichado o detalhe Caramba Aqui também tem um pedaço da laqueografia Que é uma água viva com peixe E lá embaixo também No compressor da suspensão ar Tem, vou ligar o som lá pra você ver Parece um computador Isso, é cooler de computador Cooler de computador Ele referiu o compressor da suspensão ar Que eu quis colocar só elétrico Tem dois compressores elétricos Cara, ficou genial Ou seja, então acrílico aqui ficou Aqui no fundo Em cima Do lado de lá Embaixo Mais um no fundo também Porque tem um acrílico Embaixo da caixa Então são duas camadas De acrílico Embaixo Uma da caixa E outra embaixo Onde vai o compressor Exatamente Igual do porta-mola também A da frente e a de trás Tudo acrílico Tudo acrílico Aqui galerinha A caixa de grave Acaba aqui Logo ela acabando Tem outra camada De acrílico E logo aquela camada Tem outra Que é Essa última Então aqui Não teve dó de acrílico Você sabe quantas chapas De acrílico Foram usadas Aqui no seu carro? Eu nem tive coragem De perguntar pro cara Porque dá até dó Mas aí Usou bastante acrílico Nesse carro Usou bastante acrílico O vídeo que ele tem Me mostrando Desse carro desmontado Seria filhos Mais filhos de acrílico No chão Parecia saveiro Parecia saveiro Que aqui é acrílico Em cima de acrílico Lá no acabamento interno Da porta Lá perto do painel Lá é três camadas De acrílico também Onde é que tá escrito Dizetal São três camadas também Três camadas De acrílico também Então é muito acrílico mesmo E na onde que fica Essa loja? Lá em Caldas Novas Caldas Novas Caldas Novas O rapaz Dono dessa loja Vem visitar a gente Mostrou o serviço dele Nós combinamos Deixei o carro lá com ele Deixei lá sem pressa Fazendo devagarzinho Ficou muito perfeito O carro Mas esse sem pressa Foi quanto tempo? Deixei pra ele Foi em média três meses Três meses? Eu falei pra ele Eu falei pra ele Que eu não tinha pressa Do carro Aí no caso Ele tava até passando Alguns carros na frente Exatamente Eu falei pra ele Que eu não tinha pressa E olha que aqui em Goiânia Carro normal aqui As lojas pedem Três meses De três a seis meses Que são o normal Então ou seja O cara fez um trem Bem caprichado No seu carro E no prazo De uma pessoa Demorar normal Aqui na cidade Exatamente A gente ficou topíssimo Gostei demais do serviço dele Já era seu xodó Agora então? Era meu xodó Mais ainda Vou falar um pouquinho mais Eu também Coloquei teto solar Tem a cor Que é exclusiva Fiz banco de couro Forração interna nova Bolante novo Esse carro tem farol Tudo original Farol de vida original Suspensão ardeira Dois Compressor elétrico Ponta de eixo atrás Bandeira na frente As rodas tudo novas Não tem nada Usado desse carro Coloquei tudo novo Ou seja Um ano atrás Quando você pegou esse carro Ele tá só a carcaça Do que era O povo fala assim Ah os acessórios Valem mais que o carro Não O teto vale mais que o carro A suspensão arde Vale mais que o carro O som vale quatro vezes mais que o carro Então tudo vale mais que o carro Hoje qualquer coisa Vale mais do que o carro É a única coisa que é Compatível mais ou menos Só isso Nossa cara Tá perfeito Todo mundo deve tá chamando No Pix aí né Fica louco Já chamaram Não tem coragem de vender Não Tem que curtir o carro Ficou lindo demais Eu lembro que quando você pegou Esse carro Você falou Danilo Vai ser um projeto Exclusivo E tá aí Ficou o projeto Né Já falamos aqui Essa cor Ela foi Inspirada Num plotter Né Que tem Na verdade Quando você fez Outra coisa É um plotter Mas aí Ah Tomei doido Peguei o camisa Levei na casa de tinta Falei faz uma tinta parecida com essa Mentira Sério cara Aqui ó Fica camuflado A mesma coisa Aí coloquei o pérola amarelo No verniz Cara A mesma coisa Mesma coisa Acertou bem a tonalidade Então se um cliente Tiver alguma cor Assim que ele tem lá um papel Alguma coisa Até mesmo uma camisa Ele pode trazer Que vocês fazem Na hora A gente só coloca o incremento a mais Que é o pérola no verniz Às vezes Pra não ficar aquela cor sólida Sim Aham Nossa cara Perfeito Perfeito Olha esse carro Nunca foi mexido não Viu Painel Totalmente original Como você tinha dito Os bancos eram originais Eu mandei fazer revestimento Eu mandei uma marcha Eu fiz o acabamento Lá no console Lá do sol Assim o carro Ficou muito caprichado Gostei demais Ficou muito bem feito Muito bem feito Você fez uma coisa certa Não precisou cortar a caixa de roda Essas coisas Pro carro andar só cá É um carro que te leva Em qualquer lugar E não te dá trabalho Igual a galera fala Ah mas você põe só 3 graves Eu quis assim Porque como é um carro Novinho Tem dó do carro Colocar mais graves E judiar demais o carro Por isso que eu quis fazer Um projetinho Foi mais estético esse carro Do que pra tocar E no final das contas Ele tocou top E tocou bom Mas é um projetinho Mais estético Ficou perfeito 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 Olha aqui Você vê os alto-falante Grave Olha que lindeza Então são duas camadas De acrílico No porta-módulo E depois vem o acrílico Da caixa de grave Aqui o módulo do Twitter Praticamente nem enxerga direito Nossa Ficou muito top Aí ó Teto solar Tudo nos mínimos detalhes Trouxe o golzinho Vou falar pra vocês Um que eu acho Dos mais lindos Da cidade Mano Sem comparação Tudo perfeito Nos mínimos detalhes Meu brother Quero te agradecer Pela oportunidade De nós estar gravando Sua nave Na verdade Nós íamos em Caldas Novas Gravar Acabou que não deu muito certo Fizeram uma surpresa Pra você Eu abri a porta O carro tava aqui A hora que abriu a porta O carro tava aqui Já tocando Como acorda o carro O pessoal já me ligou E avisa o carro no guincho Mas eu fiquei cadudo Se era ele não Aí recebi uns três ligação Que tinha visto Meu carro no guincho Aí a hora que você chegou aqui O carro tava aqui dentro Não tem como Não tem como ser outro não Perfeito galera Foi esse aí O vídeo de hoje Trouxe esse golzeira No canal Espero que tenha gostado Já deixa seu like aí Vamos bater a meta De 100 mil inscritos E tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau